Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Ariella Maia e hoje eu vou refazer essa minha jardineira aqui da garagem, tenho aqui essa assistácia, essa assistácia gangética, eu já andei tirando um pouco aqui, podando um pouco os galhos, porque estava fechando a passagem, porém agora eu vou retirar toda a planta, eu já fiz as mudinhas, a parte que eu podei daqui, plantei aqui nesse potinho, já pegou, olha que bonitinho que está, já está dando brotinhos novos e já está bem peguinha, então como já está pego, eu vou colocar depois pendurado e vou cultivar ela assim, no vaso, porque dessa forma eu consigo controlar o crescimento dela, para ela não se espalhar tanto e vou tirar toda aquela que está lá na jardineira, aqui, aproveitar que ela está sem floração, ela já floriu bastante, porém agora está sem floração, umas poucas florzinhas que tem aqui, já estão caindo devido à chuva, então vou aproveitar para tirar e refazer toda aqui essa, esse canteiro, essa jardineira, é muito linda essa plantinha, mas exige espaço para que ela possa aí crescer e se desenvolver bem, sem a necessidade de ficar podando tanto, né, olha. Ficou assim, olha como está, gente, aqui são lanças de São Jorge ou Sansevierias, tem duas variedades, a cilíndrica e uma outra que eu não sei a ideia ainda, essa aqui, ó, ela é bem comprida, tem aqui, olha, está até mole, de tão grande e devido à sombra também, né, o sol faz ela ficar mais rígida, como não estava pegando sol, fica bem molinha, mas olha o tamanho, ela tem uns dois metros de altura, e eu não sei a ID dessa, só sei que é uma Sansevieria, e agora, mais livre, pegando aí uma claridade maior, elas vão ficar melhor, olha, até essa da frente, que é a cilíndrica, está bem, bem molinha, bem fraquinha mesmo, é, por falta de sol, é, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, é, eu vou, eu vou ter que amarrar, vou ter que amarrar essas, as folhas, né, para elas ficarem em pé, porque está muito, está muito caidinho, ali, está tudo sujo de folha da, da cistácea, que vai caindo, ó, chega, chega a melar, e tem que tirar, por quê? Você deixa isso aqui na planta, essas folhinhas secas, tudo, é, não está nem seca, ela está melada mesmo, ó, devido à chuva, e aí você deixa na planta, isso aqui dá fungo, né, atrai fungos para as plantas, e então, é necessário tirar, tem que fazer esse desabafamento, né, para que as plantas possam respirar, essa daqui é a cheflera, e ela, ela cresceu torta, olha, porque a cistácea estava indo por cima, crescendo por cima dela, empurrando ela, para cima das outras plantas, então, é necessário, olha aqui, está até abafado, está vendo? É necessário ter esse controle, para que todas possam se desenvolver bem. Eu fiz uma amarração aqui nos galhos, ó, nas folhinhas, aquelas ali, eu amarrei tudo junto, e aquela folha que estava bem grande, ó, eu prendi ela lá em cima, para ela ficar em pézinha, é, coloquei essa estaquinha aqui, é, um cabo de vassoura, e amarrei os galhos da cheflera, olha como ficou, ela estava bem aqui, ó, ela estava em cima aqui da, da gardênia, aí eu fiz, amarrei os galhos da gardênia mais juntos, né, para que eles, é, fiquem comportados, né, aqui nesse local, fiz a poda aqui em alguns galhos da clusia, para que ela fique essa, essa bolinha assim, ó, e tirei aqui embaixo algumas folhas da cheflera, para limpar a base dela, para ficar mais, mais livre, né, essa parte, para ela crescer. Essa daqui eu vou ter que tirar, é uma pleomele, ó, estava bem sufocadinha aqui também, mas eu vou tirar ela daqui, porque eu vou colocar um podocarpus aqui. E até aqui, ó, a tradescante da borda, olha para vocês verem, tá, estava até apodrecendo, devido à sombra que a outra planta estava fazendo, a cistácea, né, olha, agora dá para elas respirar melhor, né, deu um alívio bacana aqui para elas. Aí eu fiz o plantio de mais três variedades de Sansevieria aqui, ó, coloquei a Sansevieria trifaciata variegata, né, que é essa daqui, que tem a bordinha amarelinha, essa daqui, que é a Sansevieria trifaciata normal, coloquei essas três mudinhas, mudonas, né, mudas bem bonitas. E a variegata eu pus aqui na frente. A variegata é mais devagar para desenvolver, e ali eu coloquei a mini Sansevieria. É, ao princípio eu tinha pensado em fazer a forração, para cobrir toda a terra com a mini Sansevieria, porém, é, aí fica sem espaço para que essas outras possam se entorcerar, se desenvolver. Então, vamos deixar o espaço para que elas possam aí crescer, se desenvolver. Essas cilíndricas, elas não desenvolveram muito desde que eu plantei ela aqui, porque eu nunca deixei assim, ó, livre o espaço para elas poderem crescer, né. Então, ficou desse jeito a jardineira. Todas as variedades de Sansevieria que eu tenho, eu coloquei aqui. É, acho que vai ficar bacana. É, dessa forma, e fica mais esguio, né. É uma planta que cresce só para cima, apesar dela se entorcerar, ela sempre vai crescer para cima. E, essa parte aqui, ó, pega sol até meio-dia, na primavera e verão, outono e inverno não pega sol. E, quando a gente terminar a casa, a gente vai cobrir, aí ela não vai pegar a chuva. Mas, é, a Sansevieria é uma planta que vai muito bem nessas situações, né. Sol, é, sombra, meia sombra, chuva. Então, eu acho que vai ficar bacana. Eu gostei do resultado. Espero que as plantas gostem também. E também que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí seu like. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.